Estão abertas as inscrições para o curso online de educação alimentar e nutricional no contexto do Bolsa Família. O curso tem o objetivo de capacitar 700 profissionais que trabalham no programa Bolsa Família e que quiserem aperfeiçoar os seus trabalhos. As inscrições para o processo de seleção vão até o dia 28 de fevereiro e podem ser feitas na página de educação à distância da Fiocruz. De Brasília, Leandro Alarcon.